Mostramos no DG, essa semana, a preparação dos artistas do circo, né? Antes da apresentação começar. Agora, o Alis Amaro vai mostrar pra gente uma reportagem muito legal em que traz a atuação, né? Depois da preparação de tudo aquilo que é feito de logística nos bastidores, como é que fica quando o picadeiro abre as cortinas e o show começa. A fila na bilheteria é a injeção de ânimo que os artistas precisam pra começar mais um espetáculo. Afinal de contas, sem plateia não tem show. E a plateia aqui é parte de cada número. Antes de ocupar os lugares, aquela pipoquinha que não pode faltar. E antes mesmo dos primeiros números surgirem no palco, já tem gente rindo à toa. Como eu faço ginástica, eu gosto quando sobe naqueles negócios. Ah, faz ginástica? Sim. E você sonha um dia e tá lá em cima, de repente? Sim. E você, Bruno, tem vontade de trabalhar no circo também, fazer alguma coisa no espetáculo? O que você tem vontade? Parece uma. Na bola da morte. No globo da morte, na moto. O teu negócio é pilotar a moto lá dentro. Tem medo? Não, não. Tem gente que tá aqui pela primeira vez. A Letícia ainda nem fez dois anos e a mamãe e vovó vieram apresentar pra ela a magia do circo. Vale muito a pena, né? Faz quanto tempo que a gente não vem no circo, né? Legal. E a vovó também sempre gostou de circo? Sempre, sempre gostei. E depois também não basta ser vovó, né? Tem que participar independente de qual idade a vovó tem. E lá vem ele, o rei da festa. Quer dizer, do circo. Hora do show do Palhaço Pius. Apesar das palhaçadas, o dono do circo, o seu Jefferson, garante que aqui, bagunça mesmo, é só pra fazer a gente rir. Tudo precisa ser muito bem gerenciado pra nada dar errado. Nós somos uma empresa itinerante. Uma empresa que viaja o Brasil. Uma empresa que muda sem mudar. A gente tem famílias, pessoas que dependem daqui. Existe uma doutrina de trabalho, um horário de trabalho todo a ser seguido. Tá quase na hora das gêmeas Rosane e Rosiane entrarem para um dos momentos mais empolgantes do espetáculo, a acrobacia com tecidos. A segurança mesmo fica por conta da experiência e da habilidade das ruas. Mágicas, acrobacias, malabares, cada detalhe encanta. Isso prova que a magia do circo não tem idade. Aqui dentro, a vida é muito mais divertida. E a risada é garantida.